Música Condição em estrada e aposto, Cailaco, sai preocupação na comunidade de Bahia Udã. Estrada e atempo, Cailaco, sai preocupação na comunidade de Bahia Mercado. Música Estrada e atempo, Cailaco, sai preocupação na comunidade de Bahia Mercado. Estrada e atempo, Cailaco, sai preocupação na comunidade de Bahia Mercado. Estrada e atempo, Cailaco, sai preocupação na comunidade de Bahia Mercado.